Aí galera, tô regravando aqui a intro inteira desse vídeo porque eu perdi tudo quando eu tive que trocar de PC Uhul, meu HD explodiu E a ideia do vídeo de hoje, que não foi feito hoje, que foi feito há um mês atrás Era muito bacana, era muito legal, eu não tinha ideia Mas eu parti do conceito de que eu queria fazer alguma cópia de Flappy Bird, só que bosta Mais bosta, no caso Só que aí quando eu fui começar a gravar, o meu amigo disse isso aqui Não bota um cano, faz outra coisa, faz de outro estilo E eu pensei, é verdade, estou sendo nada criativo Então fui lá na comunidade do YouTube pedir pra vocês umas ideias Digamos que eu esteja fazendo uma versão Uma merda Não é nem uma versão, é uma merda direta Uma merda horrível E obviamente logo em seguida já estava cheio de likes e respostas com ideias Tá pô, velho, é sério, é muito foda ser influencer, velho Caralho Atualiza de novo, vai ter dois agora O King John 1 ou o Biff seria a outra Não, isso é muito foda O King John 1 ou o Biff Faz uma bundinha como personagem e os canos são picas Foda que na época o que estava bombando era o meme do Jacquin Então 90% das respostas era meme do Jacquin Que eu me nego a fazer do meme do Jacquin Mas daí naquele mar de pedidos de memes Eu consegui encontrar um que se destacou nos meus olhinhos Fez eles brilharem Eu não sei porquê, mas o comentário me pedindo pra fazer um jogo do Flappy Bird Do B-Movie Por alguma razão Me fez pensar Uau, isto é uma boa ideia E era Como sempre, o primeiro passo foi colocar as imagens do personagem pra gente ir programando ele Olha, eu acho que isso aqui pode ser utilizado Escolhi essa imagem pra ser o personagem Coloquei o nome dela de Barry E coloquei ela pra dentro do projeto E aí eu comecei a fazer isso O segundo passo foi cagalhar a qualidade da imagem pra ficar pixelado E aí eu fiz o objeto onde vai a programação dele Você não sabia? Eu não sabia Olha como é difícil programar o Flappy Bird Primeiro passo foi fazer ele poder pular Depois disso eu só coloquei ele dentro da sala pra gente poder testar isso Caralho, que f... Eita porra Peraí Cadê? Cadê o Barry? Só tinha um problema que a gravidade dele tava mais forte do que a força dele pulando Então ele começava caindo Mas aí eu troquei um numerozinho aqui e outro ali E pô, tava pronto Tô achando que é o filme já É o B-Movie 2? O próximo passo era deixar a tela mais vertical que horizontal Que nem no Flappy Bird original Para inimigos, o que eu coloco nesse jogo, hein? Meu querido amigo, vem Aerosol Aerosol Ignorando a ideia bosta do vem Eu me liguei que eu tinha que procurar por inseticida Ou no meu caso, inseticida Porque eu sou um idiota do cara E com algumas pequenas alterações Esse objeto já poderia ser utilizado Sem eu tomar um processo Mas aí eu descobri um detalhezinho Sobre o tamanho da imagem Então E digamos que eu tentei esmagar ele um pouco Mas ficou meio errado Então a gente tem a imagem para eles parecerem canos compridos Copiei um para cima para ficar um buraquinho entre eles E já testei e dava para o Barry passar tranquilamente Exceto por um pequeno probleminha, digamos assim, na colisão Tem um pintinho Tem um pintinho aí Vou aproveitar esse momento descontraído do pintinho aí Para lembrar para vocês Que se vocês querem programar jogos Tem sempre o curso da Dunk Code É um curso bem interessante para quem está começando E quer aprofundar um pouquinho os conhecimentos em programação Se você comprou uma vez o curso Você tem acesso vitalício a todos os documentos que tem dentro dele O curso está sempre sendo atualizado Ele tem um suporte que está sempre ativo Sempre tentando te ajudar Você pode entrar lá e conversar com os desenvolvedores Ele tem EAD própria Te dá um certificado profissional E o melhor de tudo é a garantia Que é de 30 dias Então você pode pagar hoje Resolver daqui a 7 dias Que você não gostou do curso E eles te devolvem o dinheiro Então se você gostar desse vídeo E quiser aprender um pouco mais da sua programação Dá uma olhadinha aí no link da descrição Que vai estar lá o cursinho da Dunk Code Então eu criei o objeto spawner Mas eu vou deixar o Victor do passado Explicar o que ele é Vai, Victor Este objeto será encarregado Valeu, Victor O que isso faz é criar um inseticida fora da tela E jogar ele contra o meu personagem É, só que eu fiz errado Na primeira vez eu coloquei o código para ele spawnar Só que eu esqueci de colocar o código dele Vim contra mim Então ele só spawnava fora da tela E ficava lá, foda Então foi só questão de colocar a velocidade no bagulho E pronto Olha Caralho Ó Tava funcionando naquele pique Não tinha colisão nem nada ainda Então eu ainda ia arrumar algumas coisinhas É, porque eu acho que no Flip Bird era assim Quanto mais você aperta, tipo Para pular Ele aumenta a velocidade que ele sobe Ah, mas aqui não é Flip Bird Beleza, tá bom A primeira delas foi fazer com que eu não pudesse sair Nem por cima, nem por baixo do mapa Eu fico preso naquele espaço ali do mapa A segunda foi decepar as pernas do Barry Para ele poder passar mais fácil pelos buracos E isso incluiu uma pequena mudança Quando eu descobri que esse cinza era a colisão dele Esse quadrado enorme O Barry tem uma bundona? Toma Mas os canos já tem colisão? Agora vai ter, seu boss Então eu finalmente fiz os códigos para a colisão Matar o personagem E ele ser levado por diante pelos canos Caralho Foda-se NÃO Nessa parte aí eu resolvi fazer um código Para colocar os canos num lugar aleatório Para não ficar sempre no meio Então eles spawnam o buraco deles Num ponto aleatório do mapa Só que... É Quebrou tudo Quebrou tudo Mas depois do meu PC se recuperar de quão bosta meu jogo era Que fez ele quebrar Eu consegui programar tudo certinho Galera, Barry dando uma passeada aqui na casa Casa da Sabrina Tô tentando me matar Caralho, Sabrina E aí eu comecei a trabalhar no cenário, brother Pou! Acabei o cenário Porra, isso tinha... Meus olhos E o cenário já tava quase ficando pronto Exceto pelos meus amigos me xingando, né? Enquanto eu fazia Ou pode ser a bucha, não sei Uma bunda verde Meus ovos Pá, pá, pá Uau Caralho, uma bundinha Só que eu errei um pouquinho na velocidade do fundo passar, né? Tem que tá meio rápido Caralho, uma bunda Eu tô... Pega o Monte Everest Pixeliza ele e põe de fundo Tá aí, ó Everest e vodka Tá lá, porra Anos de estudo Caralho, o cara fez um pattern, velho O cara é bom O cenário foda, velho Foda, né? A montanha de gelo e depois a montanha de grama atrás Não acredito Ele vai fazer de novo Ele é um deus Pá Pá Uau Uau Velho, não dá nem pra perceber que não é vida real What the fuck Olha a aurora boreal Lá na... Olha ali, ó Não É ali É deus abrir a porta Bem que eles falaram, né? D-C-C-O-5 Tá lá Então eu resolvi fazer alguns ajustes rápidos Tipo fazer as asinhas dele baterem e... Aê É o som do dedo no meio Esse momento eu resolvi fazer meio que uma animaçãozinha Pro programação Pro personagem mudando o ângulo Enquanto ele vai caindo, sabe? Mas deu meio errado Meu Deus Deixa ele, irmão Ele é um ser humano Que isso? Ah, eu gostei assim, mano Mas a segunda vez já tava praticamente tudo funcionando Exceto quando tu deixava ele caído no chão Que ele... Olha lá Aí eu mudei a cor dos inseticidas E dos icebergs Iceberg Ah, foda-se Eu mudei a cor de tudo pra ficar mais visível E resolvi colocar um som de pancada muito foda Mano Então agora era hora de deixar o jogo um pouquinho mais pesado E colocar alguns efeitos especiais Como uma explosão da hora Olha aí Que da hora o gráfico dela Aí eu só joguei um pouco de pó de piririm-pim-pim da programação E pô, funcionou direto Ó, tô voando aqui Ops Enquanto eu tava tentando corrigir os problemas com a explosão O nosso amigo Migs estava tendo problemas explosivos da parte dele E foi aí que eu tive a primeira ideia muito merda do projeto Que foi E se tivessem botes comigo Programei o primeiro E deu bem certo É o NPC O complicado agora era tentar fazer ele ficar meio esperto Pra parecer que ele tava realmente desviando das coisas Porque até então ele parecia estar se atirando nas coisas Tá, eu acho que agora ele tem muito mais chance de conseguir já fazer alguma coisa que presta Pra facilitar o processo Eu mudei a cor dos NPCs Pra conseguir enxergar eles melhor E fiz várias cópias Pra ver se algum deles conseguia pensar direito Mano Mano Porque eu programei eles É por isso que nenhum passa Eles tão aprendendo Pra facilitar meus testes E deixar mais igual um Battle Royale Eu já fiz o contador de pessoas vivas No caso abelhas E com o contador finalmente funcionando Era hora de fazer a coisa mais importante de um Battle Royale Que é o sentimento da vitória Não era bem isso que eu tava esperando encontrar Não era bem isso aqui também não Tá difícil Mas depois de alguns segundos eu consegui finalmente encontrar a vitória royale Coloquei ele no jogo e tava funcionando certinho Já direto como se eu não tivesse programado E alguém tivesse programado que era bom Essa frase ficou muito foda Eu vou usá-la no vídeo Foda-se Daí o meu PC quebrou de novo Meu Meu Deus E quando ele voltou o jogo tava em tela cheia e assim Nossa Meu Deus Tá foda assim né Nesse momento o Leandro tinha me perguntado se ele podia fazer uma música pra esse projeto Que ele fez pra grande família E eu deixei E foi um erro Eu acabei me esquecendo de tirar o loop da música E vocês vão ver o que acontece Ele não tá parando a outra música Socorro E aí finalmente chegou o momento que eu consegui aperfeiçoar os bots pra eles não morrerem mais tanto Olha isso Olha aí E de alguma forma durante esse momento mágico Meus amigos estavam discutindo isso Caralho Quem é que vence? Thanos ou Coringa? Não Ou talvez O Coringa morra de depressão É porque Mano Ele faz todo mundo rir Mas quem que faz o palhaço rir? É verdade Então era hora de fazer o teste verdadeiro Homem contra máquina Vamos ver quem é que sobrevive mais tempo Eu sou claramente o ser superior Porque eu penso Ô porra A máquina tá indo melhor do que deveria Merda Ô merda Morre Tá lá Vitória Royale pros humanos Porra Daí pra gente fingir que os bots eram pessoas de verdade A gente teve que colocar alguns nomes reais neles Marconha Marconha Bruno Mazeu McPoso Rafa Moreira Bruno Mazeu Menosódio Antônio Nunes Bruno Mazeu E tava pronta uma lista de uns 20, 30 nomes Incluindo Bruno Mazeu Porra Não, calma Olha o que aconteceu Ele não tá desenhando os bichos Tá só desenhando os nomes Fred Krueger vem a polícia Fred Krueger vem a polícia Vai, Fred Krueger Nossa, nossa A polícia vai ganhar Meu Deus, velho Não Fred Krueger E essa é a magia dos videogames, né, gente? A gente tava só vendo uma batalha entre três computadores Que eram apenas nomes E ainda assim a gente tava torcendo A polícia ganhou Não Mas como sempre da segunda vez já tava funcionando tudo certinho Eu resolvi fazer algumas alterações que eu achei que iam deixar os bots mais profissionais Nossa, acho que eu vou criar uma máquina da morte agora, vamos ver Não é bem isso aqui, não Mas numa hora eu finalmente cheguei num ponto em que os bots estavam realmente espertos E estavam conseguindo durar pra sempre, praticamente Tá porra, ele tá ganhando ainda, velho Vai, Chiba Que isso, é o melhor seed do mundo, velho E isso seguiu por um bom tempo Ele não morria Eu tive que quitar do jogo Porque eu não queria mais ver Eles estavam tão bons que eu resolvi colocá-los a teste E spawnei, tipo, uns 500 Tá lá, menininho Tá lá, menininho Tá lá, menininho Meu Deus 535 ricos 535 ricos 4 Alôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô E aí, finalmente, estava na hora de fazer o teste final do jogo. Então, para isso, eu mandei ele para o Leandro. Então, talvez seja meio ruim a imagem, porque ele estava streamando para todo mundo poder jogar via Parsec. E esses foram os resultados. Um dos maiores problemas que o pessoal tinha era de conseguir realmente se enxergar na porra do jogo. Mano, não dá para ver nada, velho. Meu Deus. Mas a partir do momento que eles conseguiram descobrir quem era quem no jogo, eu comecei a destruir a jogabilidade deles, tacando o cano nos lugares inesperados. Um bife contra a MC Pose. Mas, finalmente, depois de um tempinho, já começaram a aparecer os primeiros vencedores do jogo. Caralho! Cadê o meu Victoria Royale? Eu não sei, eu acho que eu quebrei ele. Os dois ganharam. Bora. Vai jogar de time? Vai jogar de time? E depois disso, a gente começou a usar o Parsec para mexericar no PC do Leandro. Ele ficou puto e reiniciou. Não é passar do vídeo, vocês estão... Pelo amor de Deus, gente. Tem o Lula ali. Eu vou iniciar no PC, velho, daqui a pouco. Leandro. Leandro. Acho que esse foi o primeiro jogo que eu fiz que tinha mais do que dois players possíveis. Então, foi uma experiência interessante. Na verdade, ele não estava tão ruim de jogar quanto ele pode parecer aí para vocês. É divertidinho de jogar ele, sei lá. É uma experiência. Pegar a ideia do Flappy Bird e completamente destruir ela. Quero agradecer a todo mundo que desacreditou no projeto porque vocês estavam certos. Ele é uma bosta. E se você quer fazer jogos melhores que esse que não é difícil, tem sempre o curso da Dunk Code. Dá uma olhadinha lá no link da descrição. Se você curte programação de jogos, curte esse tipo de vídeo, coisas assim, dá uma olhada lá que eu acho que você não vai se arrepender. Beijo.